Saiu o plano de governo do Fernando Haddad, candidato a governador de São Paulo. E esse vídeo é um dos mais importantes aqui do canal porque ele revela o que o primeiro colocado nas pesquisas para o governo do nosso estado planeja fazer caso vença essas eleições. E esse plano de governo coloca em pratos limpos tudo aquilo que nos preocupa e o horizonte para o nosso estado que se torna extremamente nebuloso caso a gente caia nas mãos do PT e dos partidos de esquerda aqui em São Paulo. Antes de eu começar, eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para você saber sempre que tiver vídeo novo por aqui e compartilhar esse vídeo porque esse vídeo é muito importante. Haddad fez um plano de governo em linha com o plano de governo de Lula, ou seja, mais um plano de governo para um Brasil ou para São Paulo que só existe no metaverso petista. A vida real, as agonias e as soluções de verdade para a vida da população de São Paulo foram substituídas por ideias que não trazem assim um enfrentamento de forma detalhada que é o que se espera de alguém que, como Haddad, foi ministro da educação e foi prefeito da maior cidade do Brasil. Ele saiu da prefeitura de São Paulo com a pior aprovação da história. Ele deixou um legado perverso na educação do Brasil quando ele foi ministro. Mas Haddad tem experiência. Ele vestiu os sapatos do homem público de ter a responsabilidade de mudar as coisas a partir do poder executivo. Mas parece que, nesse momento, a maior parte dos eleitores não enxerga nele a figura incompetente que, de fato, ele é. E, com isso, colocam ele em primeiro lugar nas pesquisas que são feitas. Nesse plano de governo, Haddad coloca de forma, assim, abstrata, sem uma penetração objetiva em temas tão importantes para o nosso Estado. E ele fala, por exemplo, da educação, área em que ele foi o líder, através do Ministério da Educação, durante o governo Lula. Mas as propostas que ele faz ignoram o fato de que a educação é transformada a partir de iniciativas concretas e que dependem de uma negociação muito objetiva com o governo federal que tragam os recursos necessários para que se façam os investimentos na educação de São Paulo. Se o Lula ganhar, ele vai ter lá uma parceria. Apesar de Lula, claramente, preferir ajudar estados do Nordeste, onde ele tem o primeiro lugar nas intenções de votos para presidente. São Paulo vive com o Pires na mão e na educação não é diferente. O que faltou Haddad falar é que a educação de São Paulo precisa ser um instrumento de transformação dos nossos jovens. A gente precisa, se Haddad ganhar, fazer um trabalho na Assembleia Legislativa, primeiro para impedir que Haddad aprofunde esse comportamento identitário que muito mais atrapalha do que ajuda as pessoas que têm necessidade, sobretudo os jovens que estão sendo educados para o mundo e não podem ser educados para o mundo que existe na cabeça dos petistas. A gente precisa garantir que esses jovens tenham na escola a sua grande referência de ensino, de esporte e de lazer. Não há motivo para que os equipamentos escolares que pertencem ao Estado não sirvam de uma base para que a comunidade conviva de forma próspera, saudável. As escolas abertas aos finais de semana, para que os alunos não fiquem nas ruas, que eles possam ter na escola o seu ambiente de lazer, de prática de esporte. Isso Haddad não considera, mas isso será essencial para que a gente transforme a realidade desses jovens. Haddad não se aprofunda na questão da saúde. Ele fala muito de pandemia, ele gosta de dizer que houve um genocídio no Brasil durante a pandemia, mas ele não diz como ele vai valorizar, por exemplo, o Butantan, que foi essencial para o Brasil conseguir sair daquele período mais negro da pandemia de Covid-19 e teve no Butantan a ciência brasileira trabalhando para desenvolver a sua competência de produção de uma vacina contra a Covid-19 aqui no Estado de São Paulo. Foi graças ao Butantan que o Brasil venceu mais esse grande desafio. Mas isso não está nos planos de Haddad. Valorizar esse trabalho não faz parte das preocupações de Fernando Haddad. A gente olha para a parte de infraestrutura. São Paulo está mais avançado do que o Brasil em termos de infraestrutura. Mas Haddad não fala como nós vamos fazer essa infraestrutura avançar para que dê conta, por exemplo, da expansão das indústrias. Ele quer criar empregos, ele quer valorizar a indústria. Mas ele não fala como é que São Paulo vai se preparar para esse fluxo maior de caminhões, de coamento de produção, para que as pessoas possam ir e vir sem perder horas no trânsito. Como ele vai viabilizar um transporte em massa eficiente, rápido, que respeite o usuário. O que vai acontecer, por exemplo, com as linhas de trem? Como é que nós vamos fazer integrações regionais? Usando as linhas férreas que existem em São Paulo? Construir novas linhas férreas? Avançar nas obras do metrô? Para que pare de haver desperdício de dinheiro público? É que a gente tenha obras mais rápidas. Esses problemas precisam de soluções objetivas. Uma pessoa que pleiteia ser governador do Estado de São Paulo tem que ter soluções muito claras. Como é que São Paulo vai avançar sem um projeto detalhado de infraestrutura? De novo, eu reforço. Com Haddad, governador, toda essa responsabilidade terá que ser defendida dentro da Assembleia Legislativa. E eu vou trabalhar para que o Estado faça parceria com os municípios e tenha um plano de desenvolvimento econômico de infraestrutura para cada município de São Paulo. Para que as populações desses municípios consigam enxergar de forma muito clara e evidente quais são os caminhos que cada cidade do Estado precisa trilhar para conseguir avançar e garantir uma melhora de vida para a sua população. O Estado não pode ser omisso. E o que Haddad está deixando claro é que ele será omisso, porque isso não está entre as principais preocupações dele. Quando Haddad fala sobre segurança pública, ele vem com uma ideia de dar aulas para os policiais sobre racismo estrutural. Vejam vocês, para ele, o grande problema da segurança pública de São Paulo é o racismo estrutural das forças policiais. Ele não fala como é que ele vai combater e vencer o PCC, por exemplo? Será que é pelo motivo de que a gente vê tanta denúncia de pessoas do PT ligadas com o PCC? Será que existe uma preocupação legítima e verdadeira dessa turma do PT em vencerem, aniquilar as organizações criminosas que atuam livremente no Estado de São Paulo? Eu tenho as minhas dúvidas. Haddad não pode achar que o eleitorado de São Paulo é burro e ingênuo, porque é óbvio que não será com o curso de racismo estrutural que nós vamos valorizar o policial, que nós vamos manter o policial motivado através de uma carreira única, aonde o policial consiga desempenhar todas as funções da Força Pública de Segurança de São Paulo e conseguir galgar promoções até que ele chegue a ponto de comandar a sua equipe. Porque a gente precisa ter no comando das equipes policiais aqueles que mais se destacam. Não podemos viver nessa realidade, aonde você faz um concurso para uma determinada função e você nunca mais sai dessa função. O que é melhor, por exemplo, na Polícia Civil? Um agente com 25 anos de investigação nas ruas, vendo os crimes mais bárbaros que aconteceram e atuando para desvendá-lo? Ou aquele delegado que passa os 25 anos de idade num concurso público e vira chefe dessa equipe muito mais experiente? Eu valorizo quem passa no concurso público, eu valorizo os delegados, mas eu quero que os delegados sejam aqueles com maior experiência, porque só assim, sob comando dos mais experientes, é que nós vamos conseguir enfrentar para valer o crime organizado em São Paulo. Haddad aborda marginalmente, por exemplo, o assunto da habitação. É um dos mais graves problemas que nós temos aqui no Estado de São Paulo. Mas toda a sua ideia para resolver as mais de 1 milhão e 300 mil habitações irregulares que temos no Estado, com outras tantas milhões de residências que são inadequadas para habitação de famílias, essas soluções todas, na cabeça do Haddad, dependem de uma atuação do governo federal. E aí eu te pergunto, o que vai acontecer com São Paulo, com essa população que ou vive mal ou vive nas ruas, caso Lula não seja eleito? Haddad terá a hombridade e a sensatez e a persuasão de negociar com o governo federal nas mãos de Jair Bolsonaro para conseguir aquilo que São Paulo precisa? É claro que não, porque essa não é a fórmula para resolver os problemas da habitação em São Paulo. São Paulo precisa ter um processo de regularização fundiária e São Paulo precisa abrir para as pessoas que moram em habitações que estão inadequadas para a residência, que possam fazer obras financiadas com juros subsidiados e, com isso, adequarem as suas residências ao que a legislação manda. O Estado precisa cuidar daquelas residências que estão em áreas de risco e que não podem existir naqueles locais para que essas residências sejam substituídas por residências em locais onde as pessoas terão uma vida digna, com segurança e respeito à vida. São Paulo e a sua população não podem ficar reféns de alguém que coloca num plano de governo um plano abstrato que depende 100% de uma figura como Lula. Como eu disse, Lula está muito mais interessado em ajudar os estados do Nordeste, onde ele tem voto em maioria. Só que Haddad não trata da revisão do Pacto Federativo. Na cabeça de Haddad, São Paulo precisa bancar, continuar bancando a incompetência de outros estados da federação, estados que têm grande potencial econômico, que teriam plenas condições de dar à sua população a oportunidade de progredirem na vida com melhores empregos, em buscar atuar em diversas áreas onde esses estados são fortes, seja no turismo, seja na pesca, seja na agricultura. Não faltam alternativas para a população brasileira de nenhum estado da federação. Mas São Paulo não pode se omitir nessa discussão. E o que Haddad quer é que São Paulo continue de cabeça baixa para que ele seja eleito aqui em São Paulo e que Lula seja eleito no Brasil e a gente fique submisso a uma política da União que estará em frangalhos. Vamos esperar o que da União? Com esse rombo que temos no orçamento para o ano que vem? São Paulo não está numa situação fácil, não. Nós teremos rombo no orçamento de São Paulo também. E para resolver esse tipo de problema, temos que ter uma pessoa capaz, disposta, que goste de trabalhar, que ame o nosso estado. E não alguém que simplesmente trata um plano de governo como um documento para fazer agrados a minorias. Nós não podemos governar para minorias. Nós temos que governar para garantir que todos os seres humanos sejam tratados de forma igual. O poder público tem que garantir que a sociedade de São Paulo seja integrada desde o nascimento, para que as pessoas respeitem o diferente. Para que as pessoas convivam com a cabeça de que somos todos iguais. À medida que a gente adota planos como esses propostos por Haddad, onde cada minoria vai ter o seu núcleo, o seu ambiente, o que a gente está fazendo é dividindo ainda mais a nossa sociedade. Isso está errado. Temos que falar disso de forma objetiva. O papel do Estado é dar oportunidade para todos e respeitar todos como iguais. E nós não podemos nos omitir deste quesito. Portanto, meus amigos, este plano de governo de Fernando Haddad é mais um documento que deixa claro o que será feito de São Paulo caso ele vença as eleições. Nós temos que trabalhar para que o maior número de pessoas estejam atentos ao que está acontecendo. Nós não podemos deixar esse Estado ser levado a um resultado nas eleições de outubro através das mãos dos desavisados. Por isso, eu peço a você que compartilhe esse vídeo e deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o plano de governo do Fernando Haddad e qual é a sua expectativa para São Paulo caso ele vença as eleições. Vote Cristiano Beraldo para deputado federal 4488.